O Atlético começa essa semifinal do Mineiro contra o América domingo, um adversário que na primeira fase deu um pouco de trabalho, mas o Atlético acabou vencendo. Como é que você imagina esses dois jogos? Jogos difíceis, todos os jogos antes de começar são difíceis. O América classificou com todos os méritos, teve uma recuperação muito boa. Acho que tem tudo para ser dois grandes jogos. Enquanto a nós, concentrados para esse jogo, sabendo que teremos que dar o nosso melhor para ultrapassar essa semifinal e chegar à final. Paulo, você completou nesta semana dois meses de trabalho aqui no Atlético. São 15 jogos com 9 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. Líder do seu grupo da Copa Libertadores América, classificado a semifinais, 70% quase de aproveitamento. Mas por que você acha que ainda existe, quem sabe, uma certa desconfiança ainda com números tão positivos? Esse é o direito que cada um tem. Essas coisas eu respeito, porque respeito a opinião dos outros. Portanto, eu não tenho. Eu tenho que estar preocupado com o trabalho, tenho que estar preocupado aqui no final, no conjunto da obra, as coisas aconteçam. Ou seja, a gente possa estar envolvido na final do Campeonato Mineiro e ganhar o Campeonato Mineiro, na final da Libertadores e ganhar a Libertadores. Tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil. Tem uma série de coisas aí que nós temos que... que está preocupados em fazer, e não podemos perder o foco. Eu respeito profundamente a opinião de qualquer pessoa. Não é a primeira vez que você me escuta falar isso, e vai sempre escutar, porque essa é a realidade. Paulo, hoje é aniversário do Ronaldo, fazendo 34 anos. Eu queria que você falasse qual é a importância dele para o grupo do Atlético. Eu acho que tem pessoas aqui que podem falar mais, por mais tempo que tem, né, cara. Ou seja, desde que o Ronaldo chegou, foi 2012, não é isso? Eu não estou errado. Então, já tem muito mais autoridade para falar. Eu estou apenas dois meses. Eu acho que é um cara muito querido por todos, né, todos aqueles que convivem com ele no dia a dia aqui. Como pessoa, é um cara, pô, muito bom. É difícil você ver um ídolo, como é o Ronaldo, com a humildade que tem, com o respeito que tem por todas as pessoas também. Eu acho que isso é o mais importante. Não vou nem falar em termos de jogador, mas falar como pessoa, como ser humano. Então, quando assim é, e mais ainda somando aquilo que ele representa, não só no futebol brasileiro, no futebol mundial, é lógico que ele tem que ser um cara querido e importante para o grupo. Autório, qual é a grande dificuldade que você acha que o Atlético vai enfrentar no domingo, no jogo contra o América? Vai enfrentar uma equipe que, como eu falei, se recuperou muito bem. Com isso, tem a moral suficiente. Esse vai ser o nosso principal adversário. Sabemos que temos que estar no nosso melhor e ainda não estamos. Somos os primeiros a admitir isso. Aqui não há... A pior coisa do mundo é querer esconder o sol com a peneira, né? Todo mundo sabe disso. Nós somos os primeiros a saber. E por isso, cada jogo, para nós, é uma oportunidade de mostrar que estamos indo no caminho certo. Estamos melhorando o nosso futebol e, consequentemente, o nosso nível competitivo, que é fundamental. Paulo, você aproveitou a primeira fase do Mineiro para dar ritmo até a alguns atletas que, normalmente, são menos aproveitados. E agora, na reta decisiva, pode estar pintando a oportunidade para dois deles, o Neto Berola e também o Leandro Donizete. Muda muito, na sua opinião, a equipe, a forma de atuar com a entrada desses dois jogadores? Não, não muda. O que entra são características diferentes. Isso nós temos que respeitar, cara. Agora, a ideia do jogo é a mesma. O que eu tenho falado muito com os jogadores e pedido, e os treinos têm sido voltados para isso, é que a gente tenha um pouco mais a posse da bola, né? E deixe tanto de jogar direto. Acho que essa equipe, constituída por grandes jogadores, né? O grupo do Atlético é um plantel de altíssimo nível. E, por isso mesmo, tem que ter mais qualidade na posse de bola, para fazer a jogada aguda, a jogada de profundidade, no momento certo. E não toda hora, porque apenas facilita o sistema defensivo dos adversários. Como técnico, o que eu procuro é botar todos os jogadores prontos, né? Se sentindo úteis e participativos. Foi isso que nós fizemos na primeira parte do Mineiro. Porque vamos precisar de todos o tempo todo. Bem, porque o caminho, não só do Atlético, mas de todos os clubes brasileiros é grande. Nós estamos envolvidos em grandes competições. Temos grandes objetivos para atingir. Por isso, vamos precisar de todos o tempo todo. E aí começa a fase decisiva, a sequência de jogos. Acontecer isso, infelizmente, por um lance de lesão. Né, cara? E, certamente, cartões vão vir também. Nós temos que estar prontos para, respeitando a característica de cada um, manter e melhorar até o nível de jogo. Significa, então, que o Donizete joga ou você espera um pouquinho ainda o Pierre? Vai ser mais precavido? Talvez já deixar o Pierre fora para não... Vamos analisar. Estou esperando o doutor. Já conversamos aí. Se tiver que segurar um pouco o Pierre, é um jogador extremamente útil, importante. É um jogador que se sacrifica durante todos os jogos, o jogo, o tempo todo. De repente, é importante também, cara, a parada. Ali eu não tenho dificuldade nenhuma. Qualquer deles que entrem nos dão totais garantias, respeitando a diferença de característica de cada um. Paulo, a gente está fazendo uma reportagem sobre a fase de grupos da Libertadores. E eu queria te perguntar sobre como trabalhar equipes que precisam de resultados mais difíceis nessa reta final de Libertadores. Exemplo do Cruzeiro, que precisa de uma recuperação. Exemplo também do Flamengo, que precisa de uma recuperação. E você já viveu isso em 97, onde você venceu três jogos decisivos numa reta final. São situações diferentes. A minha concentração é total no grupo de trabalho do Atlético. O respeito que eu tenho a esse clube é enorme. Como respeito a tudo e a todos. Prefiro falar do nosso grupo, onde nós estamos com ótimas condições de nos classificar. Já gostaríamos de estar classificados. E o mais importante é isso aí. Agora temos que tirar o foco da Libertadores e pensar no Mineiro, que o jogo de domingo vai ser extremamente difícil pelo adversário. E nós temos que estar no nosso melhor nível para poder ganhar. Paulo, você acha que uma vitória no domingo, deixando o Atlético já com um pé na final do Mineiro, dá uma aliviada nas críticas que você vem recebendo por parte da torcida? Eu não estou preocupado com crítica. Aquilo que eu acabei de dizer ali, eu respeito a opinião de todos. Eu acho que cada um tem o direito de se manifestar como quer. E eu posso não concordar, mas vou defender até a morte o direito de cada um de se manifestar como gostariam, com seus próprios pensamentos. Eu acho que isso é que é o grande lance. É só isso. Não tenho absolutamente nada a falar sobre isso, a não ser o meu respeito pela torcida. Vai ser em qualquer circunstância, independente de estar falando bem ou mal. Paulo, com a lesão do Fernandinho, você já coloca o Neto Berola como o substituto imediato. Você pensa em uma variação, até em cima do que eu te perguntei depois da partida contra o Nacional, dar uma oportunidade pelo Dátilo, que joga pelo setor, ou até mesmo o Guilherme, utilizar o Alex na lateral esquerda. Enfim, fazer uma outra formatação tática. O Berola joga. Mas em outros jogos. Em outros jogos, sim. Estou sempre aberto a isso. São situações que a gente tem que treinar também. Mas acho que qualquer das duas que você falou são possibilidades. Tanto o Dátilo mais adiantado, que é a posição dele, real, que ele está jogando improvisado, quanto do próprio Guilherme. Embora a entrada do Guilherme altera um pouco o desenho do meio campo, mas em alguns momentos isso pode acontecer. Para esse jogo, nós vamos apenas fazer a substituição do Fernandinho pelo Berola. Tuaris, estamos ao vivo. Eu queria que você falasse sobre aquela, até na sequência do último jogo, que na fase decisiva, que vão começar a partir de agora, você acredita que o Atlético tende a evoluir, as peças individuais? É por aí, nesse jogo, já contra o América? É o que você espera? Eu acho o seguinte, o que eu espero é que a equipe possa atingir o seu melhor nos momentos definitivos, ou seja, completamente decisivos. Eu não gostaria de a equipe estar hoje voando e amanhã ter um retrocesso grande. E o calendário brasileiro induz a que isso aconteça, não só conosco, mas com todas as equipes que estão aí. Nesse momento, a gente não consegue vislumbrar alguém que possa estar realmente como equipe, em termos coletivos, sendo diferente. Até porque não pode. É importante que todos os profissionais respeitem isso, porque sabem como é o calendário brasileiro, quantidade de jogos. Então, se você atinge aqui, num momento que não pode estar atingindo o ápice, a tendência é você não conseguir manter isso aí. Eu espero que possa crescer junto com as dificuldades e com os momentos decisivos. Paulo, dentro desse raciocínio, depois de dois meses de trabalho e 15 jogos disputados, você acredita que a equipe já tenha o ritmo de jogo ideal, que tenha o entrosamento que você tinha planejado? Não, estou falando que nós ainda temos um espaço enorme para crescer, isso é importante e é bom, porque a tendência é essa melhora. Nós estamos no nosso melhor nível, está claro, aquilo que eu falei aqui ainda há pouco na resposta, não dá para você querer se esconder ou justificar qualquer coisa sem nenhum argumento. O argumento que nós temos é que a equipe tem trabalhado, a equipe tem corrido, tem tido atitude, entendeu? Você pode estar certo que o que a equipe correu hoje, dois dias atrás no jogo contra o Nacional, foi a mesma coisa praticamente que correu. nos jogos decisivos aqui da Libertadores, no mata-mata, isso é significativo, isso não são números que você forja, são situações altamente e facilmente comprováveis, entendeu? Então o espírito tem, a qualidade do jogo vai crescer, não tenho dúvida nenhuma, conforme os jogadores melhorarem, como tem melhorado a sua capacidade individual, e tem muita, e também no aspecto coletivo. O que eu desejo, e isso para mim é muito claro, é que a gente possa melhorar muito mais o nosso jogo coletivo, e não jogar só de uma maneira como foi aquilo que ocorreu, até pela pressa, pela necessidade de ter que definir as coisas. É uma equipe que tem jogadores maduros, experientes, que não tem necessidade de tocar com uma nota só as músicas que tiveram que tocar. Por ter tido melhor a campanha que o América, o Atlético tem a vantagem nas semifinais, dois empates, por exemplo, essa vantagem é boa, Toro? Toda vantagem ela é boa, senão não valeria a pena você lutar por ela. Agora, a maneira como você convive com a vantagem é que é importante, essa é a grande questão, vantagem toda, a mínima que seja, ela é importante. A maneira como você vai conviver com ela, e fazer daquilo realmente ser algo que te facilite, é que é a diferença. Paulo, dentro do seu planejamento para o Atlético, para a sequência da Libertadores, o Atlético confirmando a classificação, o regulamento permite a mudança de atletas, na inscrição dos atletas. Você já tem detalhado quais peças, posições o Atlético precisaria para se reforçar ainda mais nesses momentos decisivos? Eu sou uma pessoa, como profissional, que eu trabalho para o clube. Então, esse é um trabalho que está sendo feito em conjunto. Desde que eu cheguei, respeito profundamente, e apenas dou a minha contribuição na relação àquilo que é estratégia em termos de contratações, de saída ou de entrada de jogadores. Mas esse é um trabalho que se faz em conjunto, e o Atlético já vem fazendo isso muito bem. Galo, Galo!